Ontem nós falamos aqui no Brasil em Rede que a malária tem sido motivo de preocupação em vários estados do país. Isso incluindo a região Nordeste, de onde fala a repórter Raquel Alana. O segundo caso confirmado de malária este ano em Sergipe é de um morador do município de Umbaúba, no sul do estado, a 100 quilômetros de Aracaju. Ele foi internado na última quarta-feira no Hospital de Urgência de Sergipe, mas passa bem e deve receber alta ainda hoje. O diagnóstico foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde após o paciente realizar um teste rápido. A vítima é um caminhoneiro que teria contraído a doença cerca de 15 dias após uma viagem à região Norte do país. O primeiro caso registrado aqui em Sergipe foi no início do ano, quando um profissional da construção civil pegou a doença na África. A Vigilância Epidemiológica já solicitou ao município um levantamento para identificar a existência do vetor transmissor no lugar ou se há mais alguém com sintomas da doença. Nos últimos dois anos, houve um aumento de 50% no número de casos de malária no Brasil, após seis anos de queda, sendo o estado do Amazonas o que concentra 99% destes casos. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede.